E aí galera sintonizado aqui no canal 5 Hoje eu fui convidado para um passeio de barco, pescar e não sei mais o que Então eu estou aqui no baladão e o barco sai lá do porto Então eu vou a pé pra lá né Aqui na praça das mães como vocês podem ver E eu vou caminhando até o porto e o barco começa E o barco sai de lá às 8h São exatamente 6h São 10h para as 7h agora São 6h53 da manhã E eu estou indo lá para o porto agora para a gente começar esse vídeo lá bem legal Bora para o vídeo? Uma coisa muito importante que eu não posso deixar de mencionar aqui Eu passei aqui na praça das mães agora em frente à maternidade E vi um Joãozinho do forró Um cantor da nossa terra, da nossa região Aguando umas plantas ali entendeu Isso é bem legal porque ele está preparando a praça para o futuro Ele colocou umas plantas futíferas ali E isso vai beneficiar a criançada né Que adora Que passa ali lá do porto jogar bola aqui no baladão Toma um banho no trapiche Come uma fruta E segue aí o seu destino aí para as suas casas na parte da tarde Então é isso aí Bora É muito difícil eu estar a pé Normalmente eu estou de moto Mas como quando eu estou a pé eu sempre gosto muito de andar pelas calçadas Apesar do sobe e desce dos desnível de uma altura ou outra Mas eu adoro andar em calçada Então façam o mesmo Até para evitar acidentes né E estou indo para o porto Já chegando aqui próximo ao ginásio Nós temos aqui o bar do Vascão Que é super lotado em dia de jogos Aqui nós temos o terreno que ficava o antigo teatro da cidade E logo aqui à esquerda vocês vão poder ver o ginásio Aí Ginásio Logo ali em frente é a delegacia E eu vou seguindo para o porto Claro que uma pessoa comum faria outro caminho Eu não sei se eu estou indo pelo caminho mais longo ou como é que é Mas eu estou indo Logo aqui à frente temos a praça de Nath Marim Bom dia E eu vou passar Cruzar essa praça aqui Descadinha Dá o ginásio aí novamente Aqui é a drogaria Timoneiros É meu refúgio em dias de situação desagradáveis Quando eu preciso de alguma medicação, qualquer coisa Drogaria Timoneiros Eu vou seguir para o porto Bora Enfix Tchau, tchau. Olha que calçada legal, bem verde. Depois de um rápido café aqui no mercado. Vamos continuar para o porto. Aqui é o tatazão. Vamos seguir para o porto de São Pedro. Porto da pescaria, né? Olha que encontro aqui no porto. E aí? Sai onde ele mora? Na rua do Cabaré. E aí? E aí, mora? Como é que está lá? O Cabaré? É. Você gosta de menor. Já faz a carota. Eu vou lá. Estou indo lá para o porto, viu? Vou lá para o porto que eu passei de barco. Volta aí. Já vai. Mais de meio mesmo. Eu lembro que eu era criança, minha tia morava. Tinha um brilho ali, né? Coqueirinho, irmão Nemei. Morava quase frio que estava ali. Aquela água de grau ali. E a massa, o concreto que era feito com buzo. E aí? Ainda tem umas casas aí que o pedreiro vai reformar. Que a pedreira dessa grossura aqui, ó. É ruim de quebrar o nido. Depois começa a esfarelar o resto. Acorda uma vizinha aqui um dia, vizinho. Não. Ela acorda. Olha aí. É. É, ele me acorda, seu pedreiro. É, gente. Porque podia estar conversando na calçada dele lá e fica aqui, né? É. E ele acorda só assim. Olha aí, é hora de acordar, hein? É. O Balanço foi na Fusa, viagem de fenda aqui para Natal com minha mãe. E andei também no trem. Eu então, no trem, você viu a postagem aí na Índia? Um, dois treinos chocou um do outro. Morreu mais de 200 pessoas. Na China, né? Foi na China. Chegando aqui no Porto. Bora! Chega aí. Eu tenho. Está gravando. Vocês estão gravando aí. Olha aí. Na marca vem lá no Corumbá. Vai no Corumbá lá. Essas imagens aqui vão para todo o Brasil e o mundo. É o pessoal de Corumbá, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas, o Espírito Santo. Todo mundo vai assistir essa pescaria aqui. Eita aí! Cheguei na hora, aberta! Eita aí! Cheguei na hora, aberta! Caleza tá pronto! Caleza tá pronto! Caleza que ele tá com você, desculpa, a verdade? Ainda que ele não faze lá! Só não tem dinheiro! Aqui vai abrir o pé. Oi! Caleza tá pronto! hoje tem outro aqui hoje eu acho que o cara vai do canal do youtube hahaha esse é o canal mas tem que ver é é é é é é é é é e O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.